Bom rapaziada, salve salve, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? E mano, esse vídeo aqui é sobre a XT, pra quem tava com saudade dela, ela está de volta. Mas antes de mais nada, mano, primeiro linkzinho da descrição aí ó, da minha loja, bonés, cara, qualidade ó, top do top. Esse aqui é o meu, eu não tiro o papelzinho de dentro, porque eu gosto de deixar ele sempre, ele não amassa né, mas tipo, se coloca na mochila pode correr o risco. Ó, esse daqui também é novo, então mano, só comprar aí, camiseta, ó, camiseta S1000RR, tá? Não vou conseguir filmar a coitazinha atrás, mas vamos pro vídeo, bora fazer a reforminha da XT, e mano a XT vai ficar muito linda, muito old bola, bora pro videozão aí, que é aquele vídeo que vocês gostam. Seja, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, e tamo junto. E aí chefe, dá um salve, tamo aí ó, Tec Alinhamento, vamos aqui em Carapicuíba né, vamos dar o talentinho nela aqui onde tava vazando, e dá um confere também pra ver se ela tá alinhadinha ou não, porque eu nunca fiquei muito satisfeito não, então vai fazer isso, vai dar um confere, certo? Então vamos que vamos tirá-la daí do carro. Aí rapaziada, chegamos aqui na Tec Alinhamento, em Carapicuíba, certo? O chefão tá aí ó, e aí chefones? Beleza? Show de bola, motinho aqui tá pronto, o XT ficou pronto no mesmo dia hein, aí ó, tá feito o trampo. Vai e foco. É, tá feito o trampo, soldinha padrão original e filézinho cara. Dá pra usar? Agora já era, só montar lá em cima do carro aí rapaziada e montar ela, esse daqui a gente fez porque tava vazando, então pra quem quiser fazer esse trampo em XT é só trazer aí pro chefão. A frente aqui também a gente deu uma olhada, que eu achava que tava um pouquinho fora, daí ele olhou também e já viu, e deu uma acertada, falou que foi pouquinha coisa. Mas você faz aí né chefe, trampo de XT, CG, Horn, ZX10, é o ZX10, Yamaha, BM, Phaser, tem tudo aí, roda, tudo né? Já tá pronto né, e aí ó, o trampo dele aqui ó, vou mostrar pra vocês ó, as vezes, ah quebrou o bloco do motor ó, traz nele aí que ele faz. Esse aqui tava quebrado aqui, não tinha esse pedaço, nós repisemos, aqui também não tinha, no pé do cilindro. Tempo top viu, show de bola demais, fica bem top mesmo, bem feitinho, e é isso, só trazer aí. O cabeçote também, é o cabeçote também tá, e aqui ele ainda vai finalizar tá rapaziada, tá feita a solda, mas é isso, pra quem quiser é só trazer aí, certo? Então é isso, bora colocar em cima aqui do carro e levar lá na Giro Total Rodas pra reformar as rodas, deixar lá zeradinha. Aí rapaziada, esse tesão tá aí ó, Giro Total Rodas, vamos deixar aí pra pintar a roda traseira e a roda dianteira. É não chefão, dá um salve aí ó, vai ficar chique, você vai ver. Quem quiser aí é só trazer pra ele, as rodas da Husky tá aí ó, vim trazer os níqueles de raio também. E aí jovem, bom, tá aí ó, os pneus lá da zero e a roda dianteira. A única coisa que a gente vai fazer, a gente vai trocar os raios né, que ele falou que o raio que eu trouxe ali é ruim, vagabundo. Aí eu vou comprar um DDL pra colocar nela. É isso, vamos que vamos. Bom rapaziada, e aí como vocês estão? Como vocês viram nos vídeos anteriores aí, eu trouxe a motocic aqui pra fazer o trampo. E mano, ficou da hora demais. Pintei a roda dianteira da X-Tezão. Pintei de preto brilhante e o cubo de prata né. Então olha aí o jeito que ficou rapaziada. Top demais, velho. E a traseira também ó. Preto brilhante, cubão em prata e raios inox da DDL. E pneuzão zero, bala. Então é isso. Bora montar o X-Tezão, deixar ele filé. E pra quem quiser aí ó, giro total rodas. Esse é o telefone. Cadê o cartãozinho chefe? Tá aqui ó. Siga eles lá no Instagram também ó. Eles fazem tudo, alinhamento, pintura. Tudo na motoca aí. E aqui na Autonomista em Osasco, certo? Então é isso, vamos que vamos. Bora montar a motoca e deixar ela zerada. O escapamentão aí da X-T. Trouxe aí na orelha, folimente. Salve. Quem quiser aí só seguir lá no Instagram né mano. Então salvão lá. E trazer aí que ele vai fazer o polimentão mano. Vai ficar filé o escapamento da motoca. Só falta isso daí né. Minha motoca tá zeradinha, falta só isso daí. Então logo logo a gente vai ver o resultado aí hein. Tá na mão dos brabos. Vai ficar no brilho hein. É nóis. O que vai. Mano, já peguei a X-T. Como vocês viram aí. Ela tá aqui em cima do cartão, deixa eu mostrar. Tá aí ó. Pneu usada zero, raio zero, roda zero. X-Tzão vai ficar pelúcia fi. Pelúcia demais. E acabei de vir aqui no Orelha. Pra quem não conhece aí o Orelha Polimentos. É, vim aqui buscar o escapamento da X-T. Vou mostrar pra vocês o jeito que ficou mano. Ficou zero bala velho. Aguardem. Aí o homem. Chegando com o escapamento. Salve. Salve. E aí vai ficar zerado ou não? Rapaziada é isso. Esse escapamentão tá aí ó. Todo polido. Zero bala demais velho. Olha aí gente ficou que massa. Imagina a hora que montar na moto. As pontinhas aqui eu ainda deixei preto. Que eu acho mais da hora. Não gosto do cromado. Mas ficou louco demais. Isso é louco. E aí deu trabalho ou não? A luz tava suja hein. Deu um pouquinho né? Um pouquinho mas ficou bom. Pra quem quiser rapaziada. Segue ele lá no Instagram. É Orelha Polimentos. Ou tem algum underline alguma coisa não? É Orelha Polimentos. Beleza então. Só seguir ele lá. Vou deixar o Instagram dele aí. E mano bora montar a motoca. Deixar zerada. XT vai ficar enjoada mano. Do jeito que a gente gosta. Vamos que vamos. Bora montar. Rapaziada. Tamo tentando chegar no lookinhos do Motor Race aqui. Mas acho que aconteceu alguma coisa aí. Tem algum bandido. Alguma fita aí. Não sei o que aconteceu. Tem até helicóptero lá pra frente. Não sei se é acidente. Pode ser acidente também né. Mas ó. Vê se vocês conseguem enxergar lá em cima lá. Um helicóptero. Só a luzinha dele piscando ó. Tão vendo lá? Aí. Tem uma aí ó. Olha o trânsito que tá. Tudo parado véi. Vamos aguardar. Já já nós chega né. É ladrão hein rapaziada. Tão atrás de ladrão ó. Tem um monte de moto de polícia lá ó. Vamos ver. Vamos ver. Que aconteceu. Olha lá. O moleque todo lá na... Na parede. Mano em quadro. Tá porra. Deu ruim hein mano. Deu ruim. Os caras estavam saqueando o caminhão. Caminhão de cerveja mano. Aí sem bar. Puxa vida. Olha aí rapaziada. Olha onde eu cheguei mano. E o cara tava com saudade de mim. Olha o tamanho da saudade. Cê é louco. Louquinha chega. Ficou triste a hora que me viu aqui na porta. Falou? Vou voltar. Não acredito que esse cara voltou pra cá. Tava tão tranquilo trabalhando né mano. Achei que ia virar gaúcha pra falar. Aí rapaziada. Tamo aí com a XT. Vamos colocar ela no chão aqui. Coloca o radiador antes Luquinha? Não. Depois. Vou deixar de pé antes. Beleza. Então vamos deixar ela de pé aqui. Colocar a bengala, a roda. E só pra deixar ela de pé mesmo. Por quê? O brother do alinhamento. Lá esqueceu de me mandar o rolamento da parte de cima. O negócio que vai na coluna aqui em cima. Como que é o nome daquela base? É uma base? Arruela de cima? É o guardapó aqui. E as duas roscas do canote. Então. Bora montá-la aí pela metade né. Não. Vamos aí. Vamos que vamos. E aí rapaziada. Salve, salve mano. Olha onde eu cheguei aqui. Vim buscar as peças da XT. E tá tudo aí ó. Tinha um risquinho nessa peça aqui rapaziada. E não tava legal. Aí eu trouxe aqui no DK pra fazer e mano. Olha o trampo do monstro velho. E pintura original. Padrão original ó. Com brilhinho, com tudo. Meio fosco. Aí eu já pintei aqui também as pedaleiras ó. A pedaleira. O disco de freio. Olha aí mano. Essa XT vai ficar linda demais rapaziada. Pintei o guidão. Lembra que eu sempre falei que eu queria fazer o guidão? Eu fiz. Isso aqui tinha um arranhadinho. Eu fiz. Ô caralho. Os pezinhos de guidão. Eu fiz. Já arranhei. Arranhou não. Aí os retrovisor ó. Tinha os arranhadinhos também. Fiz ele todinho. Ficou zero rapaziada. Zero demais. Aí ó. Isso é louco. E a rabetinha também que tinha os arranhados. Já fiz ela. E ficou zerada. E pra quem quiser trazer aí trampo. Aí já tá com o boné de escada ali ó. Aí ó. Aí sim. Só chamada. Só chegar aí no DK. Tá aqui ó. O telefone dele. É 011 tá rapaziada. E ou. Vai lá no Instagram lá e segue lá. A roupa dele com a personalização. E manda pra ele os trampos. Que mano. O bagulho fica filé. Filé demais. Então é isso. Bora montar na HT. E deixar ela zerada. Bom rapaziada. Como vocês podem ver. Já estou aqui no Luquinhas Motor Race. Novamente. Estamos aí com todas as peças da motoca. A motoca tá aqui. E bora nos preparos dela aí. Vou colocar o radiador no lugar. Já coloquei a mesa. As rodas. Vou colocar o radiador no lugar de volta. Colocar líquido de arrefecimento. Colocar óleo na motoca. Aí eu baixo ela. Coloco o tanque, banco. E as partes plásticas. Certo? Então bora fazer isso daí. A motoca aproveitar que ela tá desmontada aí. Bora fazer isso daí. Esqueci a chave dela. Parabéns. 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 Então aqui vamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, rapaziada, é o jeito que tá ficando a motoca, hein? Tá lento. Colocar aditivo de radiador agora. Olha o novo, né, amigão? Isso aí, amigão. E fazer o freio. Bom, rapaziada, terminamos a motoca aqui, mano. E a moto ficou igual zero. Cê é louco. Olha que coisa linda que ficou a motoca. Acabei indo na pintura mesmo original. Cubos prata, né? Folha de aro preto brilhante, né? Original é preto fosco. Aí, o kit de carenagem aqui tá o mesmo. Acabei pintando só a parte traseira aqui, que é pretinho. O escapamento, mandei polir inteiro. Ficou show de bola demais. Aí eu já até dei uma amareladinha, porque a gente ligou. Mas aí eu mandei pintar essa partezinha aqui de preta. E essa parte aqui eu deixei preta, porque eu sou mais a pegada original do que deixar cromado. Acho muito feio tudo cromado. Ficou show de bola demais. Até tava pensando depois, não sei pintar o cubo de preto fosco, mas aí deixa pra lá. Tem que colocar os pezinhos traseiros, que tá lá no DK. Não trouxe. Isso daqui é prata, não sei se pinto de preto depois. Vamos ver. Talvez deixar um all black na motoca aí. O que você acha, Luquinha? Toda blacks. Tá legal. Tá verão. Aí, aí, ó. Guidãozinho pintadinho, novinho. Lembra que eu falava que tinha uns arranhadinhos aqui na mesa? Tirei tudo, então, meu, ficou outra motoca. Agora ficou do jeito que eu gosto, né? Zerada. É, o barulho não mudou, porque o escapamento só mandou polir. Os dois pneus zerados, já era. O apaco ficou top. Olha, isso é louco. Ah, é, tem que trocar esse pisca aqui, ó. Precisa comprar um inteiro, né? Não adianta trocar só lente, o pisca tá... Quantos aqui, ó, cada pisca? Meu, esses pisca é caro, não é, né? Se era 300 e pouco, 200 e pouco, cada um. Coisa simples. Mas eu vou trocar isso daqui. Talvez dá até pra lixar e levar pro DK pintar, né? O de fusquinha. Mas o final compensa mais do que trocar o de fusquinha. Trocar só a lente, né? É isso, os piscas da meia meia são meio moles, porque tem muita vibração, aí não quebra. Mas é isso. O retrovisor, né, também. É, o retrovisor também, rapaziada, ó. Pintou. E olha o jeito que tá, ó. Textura original, mano. DK é monstro na pintura. Não tem nada, 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 nada. Então não aparece que teve queda, nem nada, ó. A tampinha aqui, ó, pintou. Tinha uma arranhadinha ali. Isso é louco, monstro demais, velho. Aqui também. É isso, já era. E aí, Luquinha, gostou? Fui chique, né? Matinha zera. Mas a minha é mais. Só mais zera. A do Luquinha, até os raios são originais, rapaziada. Ele mandou só cromar. Eu, no caso, troquei pra inox da minha ali. Mas a dele, ele mandou cromar. Pintura da roda, ele fez original, ó. Preto fosco, com cubo prata. E também, né, mandou polir o escapamento, ó o escapamento dele. Roxinho. O jeito que fica depois dos aceleros. De quem é race, né? De quem é race, né? E aí, Fê, gostou? De quem? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso, vambora. Levar pra casa. Agradecer o Luquinhas aí pelo trampo. É nóis. Quando você vai pro Instagram, na hora? No Instagram? Que loja? Da sua. Não, não, tá bom. É, de massa. Você tá falando pros caras que você tá abrindo a oficina? Ainda não, não falei. Deixa de segredo. Então é isso, bora pra casa.